Música Diário possível, mas inventado Data e Face à Luz Local, entre duas ou mais pessoas Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões Gosto de ser e de estar Eu acho isso uma parada muito louca do português Imagina essa diferença que não existe no inglês, por exemplo E acho que no francês também não A diferença que a gente faz entre ser Algo perene, quase essencial E estar Algo transitório Que algumas línguas fundem num verbo só Por isso que eu penso, às vezes, que a língua que a gente fala Define sim um jeito de pensar Mas eu não quero falar sobre o português em si Porque senão a gente inevitavelmente cai na questão de saudade Que só tem na língua portuguesa E eu acho isso bobagem Porque amarfanhado, esbodegado, esgarçado, desbunde E até o embucetado também só tem no português Na verdade isso tudo é meio bobagem Porque se são palavras em português Ou, eu até prefiro, em brasileiro Elas só existem em brasileiro O resto é equivalência Eu gosto de pensar nas questões da linguagem Porque elas são um bom exemplo De como pensar as relações entre as pessoas Porque a linguagem é talvez a atividade Na qual o humano se torna mais visível Por isso, inclusive, as inquietações sobre a linguagem Atravessam toda a história da humanidade Disfarçadas, às vezes Mas sempre ali rondando E eu nem estou falando de uma ciência da linguagem Porque essa é bem recente Mas das percepções Das intuições Das pistas que aparecem nos mais variados lugares Eu acho que eu quero começar assim Explicando de que lugar eu estou pensando a linguagem Pode até parecer que eu estou elaborando Uma reflexão muito própria Mas na verdade eu estou resumindo Um bom tempo de história do pensamento E é sempre mais fácil começar Pelo que as coisas não são Uma pedra não é um sapo Não é um elefante Viu? Então, linguagem não é a expressão do nosso pensamento As palavras e frases Os enunciados Não são como se fossem rótulos de etiquetas adesivas Que você coloca sobre as coisas Ações, eventos, pensamentos Como uma forma de descrever ou expressar aquilo E essa ideia durou muito tempo E eu vou dizer Ainda circula por aí Nas conversas miúdas de salas dos professores O problema de pensar que a linguagem é a expressão do pensamento É que essa é uma ideia que dá margem A todo tipo de preconceito e discriminação Se a pessoa não fala bem E aí nesse fala bem Você pode enfiar todos os preconceitos Sobre classe, sotaque, modo de falar Então ela não pensa bem Se o pensamento é bom A linguagem é boa Olha o risco E olha como as pessoas fazem isso o tempo todo Principalmente como uma forma De desqualificar o outro Não colocou vírgula? Pé! é burro. Errou a concordância? pé, não tem pensamento. Uma linguagem torta indicaria um pensamento torto, o que é bem absurdo. E se a gente considerar que quem diz o que é torto é um grupo bem específico que tem classe e raça, fica mais feio ainda. Se as gramáticas do português tivessem sido feitas pelas lavadeiras de Salvador ou pelos jovens do hip hop, quem é que estaria com o pensamento torto, hein? Eu gosto de falar errado. E eu sei que é errado dizer que tem um jeito certo de falar, mas eu tô falando nesse sentido que a Tati mencionou aí. Eu gosto muito, por exemplo, de as menina, os cara, as pessoa. Todo mundo entende que eu tô falando no plural. Eu gosto das contrações como toino, tovino. Gosto de noun, escrito assim, N-A-U-M. Tem palavras que são ditas erradas que eu amo. Por exemplo, ladeira Ingrid, a cor verde músculo, chuva de granito, imbigo, limbida, alameda arvorizada, sem contar os clássicos, avoar e a cor amarron. Eu adoro. E eu escrevo errado também. Todos esses errados que eu falei são entre aspas. Eu sei que não é errado. Mas principalmente aqui, que é pra ser falado, eu escrevo do jeito que eu falo. A Tati não. Ela escreve na tal norma culta e depois lê como se fala. Claro que só pra me contrariar pela primeira vez nesse episódio, a Tati escreveu do jeito que se fala. Eu não sei o que isso diz sobre mim ou sobre a Tati. Não acho que diga alguma coisa ou outra. Acho que faz parte. Acontece que, se precisar, eu sei escrever certo. Menos o porquê. Eu nunca sei quando é junto ou separado e nem quero saber, na verdade. Eu tenho até acertado ultimamente. Acho que de tanto que a Tati corrige. Eu não entendo direito esses debates sobre certo e errado porque nem é a minha área, apesar de eu ser escritora também. Mas desse jeito, eu escrevo pra me comunicar, pra trocar, pra expressar, pra ler. E eu acho que todo mundo devia ter acesso a todo tipo de escrita e fala, inclusive a formal. Mas é porque eu acho que todo mundo devia ter acesso a tudo. A livro, a jornal, a cordel, a poesia, a rap, a piada, a minha outra viagem é pensar na língua como um instrumento de comunicação. Tem um eu, tem um você e esse instrumento que faz com que eu me comunique com você. Então, pra quem acredita nisso, pra se comunicar bem, você precisa dominar o instrumento, conhecê-lo, saber tocar. É isso que fundamenta a maior parte dos livros didáticos por aí. O problema dessa teoria é que não existe instrumento sem um eu que toque esse instrumento. E esse eu é solenemente ignorado. Não tem história, não tem sentido, não tem um corpo, não tem uma voz. O primeiro livro que eu li na minha vida, ainda gaguejando e perguntando, mãe, como lê isso? Foi Marcelo Marmelo Martelo, da Ruth Rocha. O Marcelo cisma com o nome das coisas e começa a falar do jeito que ele acha que tem que ser. Por anos, eu xinguei as pessoas de Biriquitote e Shefra, que é o palavrão que ele inventa. Um dia, a casinha do cachorro dele pega fogo e ele pede ajuda gritando, papai, papai, embrasou a moradeira do Latildo. E ninguém entende nada e a casinha pega fogo. Latildo não se feriu e os pais do Marcelo Marmelo Martelo começam a falar como ele. E eu me sinto meio Marcelo quando eu trato das questões da língua. Por que a gente fala desse jeito e não de outro? De onde vêm as palavras? Cada língua também define um jeito de pensar e olhar para o mundo? São perguntas que eu sempre penso. Só é possível filosofar em alemão, que o Caetano fala na música língua que a gente já citou lá em cima, mas na real é uma tese do Heidegger que pode até ter um sentido, sei lá. Vem desse pensamento. Mas não preciso dizer que o Heidegger era alemão, né? E o alemão é uma língua que forma a palavra juntando uma coisa na outra, então deve ser legal de criar conceito. Era disso que ele estava falando? É estranho pensar isso e é estranho que existam palavras intraduzíveis, não é? Um certo povo precisa de uma palavra que explique o sentimento de falta, de nostalgia, saudade. Outro povo, um sentimento muito específico, a vontade irresistível de beliscar ou apertar alguém muito querido ou amado, Guiguiu, que vem do Talago e é falado nas Filipinas. Eu também sinto isso às vezes, mas eu não tenho uma palavra específica para dizer isso. Será que eles sentem isso mais do que a gente para ter uma palavra só para isso? Mas a gente tem a palavra cafuné que acho que veio do quimbundo e é pura língua brasileira. Cafuné é muito específico. Será que só a gente faz cafuné? Será que a gente faz mais cafuné que os norte-americanos? E agora vem o que eu acho a visão mais linda de todas. A linguagem é um lugar de interação. Não existe língua fora do uso, fora do encontro com o outro. A língua não existe a priori como nas duas visões anteriores. Ela só existe na vida, no diálogo real ou imaginário. Existe na rua porque na rua se cruzam todas as vozes numa sinfonia, a do advogado, do vendedor, do professor, do moleque, da dona de casa, do feirante, do escritor. Todos ali falando a mesma língua que também é uma língua de cada um, de cada lugar, de cada história. E olha que coisa mais bonita que isso quer dizer. A língua é ao mesmo tempo singular e universal. A realização da língua é singular. O meu R retroflexo, a minha entonação, o meu ritmo, etc. mas principalmente a história em que se encadeia cada palavra. Mas essa é uma singularidade capaz de ser entendida pelo outro a quem eu me dirijo. Tem um chão comum sobre o qual ficamos em pé. E tem uma outra coisa que eu acho linda quando a gente pensa na língua. As pessoas sempre falaram que a língua servia para descrever as coisas, as ações. Lembra que eu contei? Mas pensa que existem ações que só existem por causa da língua. As frases que não descrevem, mas que são a própria ação, como prometer, jurar, ameaçar. Tem uns atos que só tem validade quando se pronunciam certas palavras, um casamento, uma sentença. E isso me leva a pensar em mais ainda, numa espécie de caráter inaugural das palavras, quando as coisas passam a acontecer com a palavra mágica e fundadora. E lá vou eu com a Bíblia de novo. Vocês me desculpem, mas é o livro de mitologia que eu mais conheço. No Gênesis, exatamente o comecinho da história, Deus vai criar o mundo onde não tem nada. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. E assim prossegue durante os sete dias. Vocês repararam numa coisa? Para criar o mundo, Deus diz o que será feito. não é tipo então Deus criou a luz. É assim. Deus diz haja a luz e aí a luz se faz. Dizer é que é o ato de criação. Claro que eu não acredito que foi assim que o universo se fez porque eu acredito em ciência e não em mitos. Mas eu gosto do jeito que os mitos acabam dizendo umas outras verdades que não aquela que eles pretendem. No caso, que é a palavra que cria mundos. Pensa nas palavras mágicas, no abracadabra, nas fórmulas mágicas, nos feitiços e frases do livro dos mortos, gravados nas pirâmides como mapas que indicavam o caminho após a morte e protegiam do perigo. E tem o mito do golem, ao menos o mais famoso, do Rabi Low em Praga. Diz a lenda que ele criou com a lama do rio Moldava uma criatura. Recitou um hino judaico e escreveu em sua testa a palavra Emet que significa verdade. O golem ajudou a defender o bairro judaico de ataques antissemitas. Mas o golem cresceu e ficou violento. Daí, quando prometeram ao Rabi Low que a violência contra os judeus pararia se o golem fosse destruído, ele foi lá e apagou a letra E da testa do monstro, deixando apenas Met que significa morto. E o golem assim morreu. A palavra cria e a palavra mata. E a gente sabe que palavras ferem. Quem nunca passou dias remoendo o que ouviu com aquele eu não te amo mais, aquele acabou tão mortal? Bom, eu tenho muito menos elucubrações sobre a língua e linguagem do que a Tati, é óbvio, porque como eu disse, eu nem sou dessa área, apesar de trabalhar com a palavra. Mas eu escrevo coisas que são para serem ditas. Eu não escrevo coisas para serem lidas num livro. A palavra que eu escrevo vai ser trabalhada, decorada e proferida por um ator ou uma atriz. A gente costuma dizer no teatro que a gente só sabe mesmo o que escreveu depois que a peça é montada, depois que um conjunto de pessoas estudou aquilo e deu camadas de sentido e apresenta para alguém. Teatro é ação e a ação está nas palavras. Quem fala o que para quem em que momento? Falar é fazer. Então o dramaturgo, o escritor de teatro é um fundador de mundos, mas o ator também é e o diretor também é. A palavra bendita e a palavra maldita são fundamentais no teatro. Vocês perceberam que eu poderia explicar o que eu quero dizer com isso, mas não precisa, porque só de eu ter falado desse jeito, bendita ou maldita, vocês já entenderam onde eu quero chegar. mas a gente não diz que vai lá ouvir um teatro ou ler um teatro, apesar que dá para fazer isso também, mas daí chama literatura dramática. A gente vai ver teatro e aí o teatro condensa o dar-se a ver o invisível que são as palavras, de outro jeito que o livro, não por grafismos, mas por sonoridade, corpo e movimento, a cena. Por isso também uma peça, aquele conjunto de palavras, pode ser montado e remontado várias vezes e de cada vez ser de um jeito. Isso não acontece com filme ou acontece em muito menor escala. O meu Hamlet é diferente do seu Hamlet e ainda assim os dois são Hamlets, se eu e você entendemos direitinho as palavras deixadas no tempo pelo Shakespeare. O meu Chicó, o meu João Grilo são diferentes do do Celton Mello e do Matheus Nastergalli e ainda assim são Suassuna. Mas eu não sei mais porque eu estou falando isso, talvez porque eu já esteja um tempo demais longe do teatro e estou querendo fazer com que isso aqui, um podcast em que vocês ouvem as minhas palavras escritas para serem mal ou benditas por mim, seja algo meio próximo dessa arte tão antiga, tão desgastada e ao mesmo tempo tão resistente à morte. O teatro. Mas se a palavra de certa forma é inaugural, criadora de mundos, ela também vem do passado. Cada coisa que eu digo se insere numa longa cadeia de outros dizeres anteriores a mim. Eu me localizo em um ponto de uma enorme corrente de palavras. Mas cada palavra que eu digo também é uma palavra lançada ao futuro. Eu formulo as frases em espera de uma resposta desse outro com quem eu falo. e pronunciada a palavra é presente os três tempos simultâneos em um enunciado. É ou não é lindo? Esse diário é uma coisa escrita para ser falada. Ele não é um diário propriamente, mas é um diário que a gente inventa. Não inventa só uns fatos, umas histórias e algumas conexões, mas inventa que é possível falar um diário em dupla. Eu não sei ainda como, mas eu fico tentando aproximar isso de teatro, mas não é, porque não é visível. Ou é? Não sei. Talvez se você fechar o olho, a menos que você esteja dirigindo, e imaginar essas palavras, eu sei que mesmo que você nunca tenha visto, você imagina o lago na frente da minha casa. O pôr do sol batendo na janela do carro da Tati. E essas palavras que a gente escreveu e fala aqui, que são agora que você está ouvindo o nosso passado, acabam se tornando o seu presente. o seu presente. Diário possível, mas inventado é exatamente o que o nome diz um diário que seria possível mas é inventado se você quiser contribuir com o nosso projeto você pode mandar um pix de qualquer valor para anaroxo.com e para saber mais entra lá em e para saber mais e para saber mais e para saber mais e para saber mais